Música Eu vou vender meu rádio, acabo com a mania dela Mas vejo um só, não posso ouvir o futebol, por causa da novela Quero ouvir meu samba preferido, não pode ser Ela interrompe dizendo, oh querido, estou acompanhando o direito de nascer Mãe do Lourdes, eu vou vender meu rádio, acabo com a mania dela Mas vejo um só, não posso ouvir o futebol, por causa da novela Quero ouvir meu samba preferido, não pode ser Ela interrompe dizendo, oh querido, estou acompanhando o direito de nascer É grande o meu suplício, às vezes fico sem jantar Ela diz o garotinho, chora o dia inteirinho, não me deixa trabalhar Tô na raia, mas é mentira dela, não é nada disso não Mas a verdade é que por causa da novela, ela esquece da panela Sempre queima o feijão, o feijão Eu vou vender meu rádio, acabo com a mania dela Mas vejo um só, não posso ouvir o futebol, por causa da novela Quero ouvir meu samba preferido, não pode ser Ela interrompe dizendo, oh querido, estou acompanhando o direito de nascer Eu vou vender meu rádio, eu vou vender meu rádio É grande o meu suplício, às vezes fico sem jantar Ela diz o garotinho, chora o dia inteirinho, não me deixa trabalhar Tô na raia, mas é mentira dela, não é nada disso não Mas a verdade é que por causa da novela, ela esquece da panela Sempre queima o feijão, o seu João, eu vou vender meu rádio Acabo com a mania dela, mas vejo um só Eu posso ouvir o futebol, por causa da novela Quero ouvir meu samba preferido, não pode ser Ela interrompe dizendo, oh querido, estou acompanhando o direito de nascer Quero ouvir meu samba preferido, não pode ser